Avenida São João, centro de São Paulo, em frente ao Largo do Paissandu, policiamento ostensivo, olhem o balespão ao fundo, a parte mais cyberpunk de São Paulo, policiamento, luzes, cores, roxo, o cruzamento da São João com a Avenida Ipiranga, clássico, portões totalmente pichados aqui na rua 24 de maio, perto do Teatro Municipal, como vocês veem, a realidade ao fundo do mapa, aqui no Vale do Anhangabaô, ficou bonito com essas bandeiras, na Prestes Maia, bem suja, é complicada. Salve, salve, eu sou o Vox, centro de São Paulo, Avenida São João, uma das mais clássicas avenidas de São Paulo, do centro de São Paulo, para muitos até a mais clássica, Largo do Paissandu. Na minha opinião, tem uma aparência bem obscura essa parte aqui do centro de São Paulo, o balespão ao fundo vermelho, policiamento ostensivo e pesado. Eu sempre digo, lembra Gotham City. Aliás, eu estive vendo algumas imagens de Gotham, que é o apelido de Nova York. Tem similaridades sem sombra de dúvidas. Não só no aspecto da aparência, mas da realidade. Violência, criminalidade, perigo e outras coisas. Avenida São João. Eu curto muito a estética dessa parte aqui da São João. que tem o siniolido, que eu curto as cores ali, eu acho que está o contraste perfeito, perfeito, perfeito. A igreja, infelizmente, pichada. Não curto, não curto, não curto. Pichar o monumento cristão é absurdo, na minha opinião. Absurdo. Totalmente condenável. Como vocês veem, Avenida São João. Barulhenta. Os ônibus circulam. Galeria do Rock. A Galeria do Rock está com uma estética bem legal de noense. Está com uma estética bem legal. Eu sempre digo e repito, né? Aqui tem a igreja. Do Largo do Pai Sandu. A Galeria do Rock. O Banespão. O encontro simbólico da fé, da arte, rock, música e do centro econômico, né? Que é o Banespão. É bem... Eu curto essa parada, acho que vocês percebem, do simbolismo. Os monumentos. Até a estética, ela tem verdades que só são percebidas pelas pessoas que têm uma profundidade de consciência maior. Para a maioria fica no subconsciente. Essa é a realidade. Sinolido. Tem exposições, tem umas paradas legais aí. Uma coisa que eu estive observando no centro de São Paulo, é que existem muitos locais de arte, muitos eventos que eles são desconhecidos. Às vezes ficam até vazios. Ou seja, tem muitas coisas que acontecem que grande parte do público não sabe o que está acontecendo. Bem... Importante eu falar isso aqui. Olha que visão, rapazada. O Banespão Martinelli, o vermelhinho do lado, né? Do Banespão. Galeria do rock, Sinolido. Não tem uma parada cyberpunk, uma parada de City of Night mesmo. De Gotham mesmo. Eu estive vendo, né? Que o filme do Batman... Ah, muitos falam, né? Que nós precisamos aí do Batman, né? São Paulo está precisando, o Brasil está precisando, né? O Brasil está precisando. E eu estive vendo... Foi algumas cenas no filme do Christopher Nolan, Batman The Dark Knight, a trilogia, a grande trilogia do Batman. Para muitos, The Dark Knight é o maior filme de histórias em quadrinhos de todos os tempos. E eu, sem sombra de dúvidas, com certeza. Estou vendo que foi filmado em Chicago e Nova York. E São Paulo, muitas partes parecem, claro, salvo, resguardadas as proporções. Eu sempre digo, estou falando num sentido simbólico. São Paulo é São Paulo, Nova York é Nova York. São Paulo é São Paulo, Chicago é Chicago. Mas tem similaridades sem dúvida. Sem sombra de dúvida, na minha opinião. Avenida São João. Um clássico de São Paulo. Um clássico, um clássico. Para muitos, até a mais clássica. Tem Avenida Ipinanga, tem outras. Então, uma das mais clássicas, sem sombra de dúvidas. Eu já passei aqui em 2022, 2023. Teve dias de noite que estava extremamente obscuro. Extremamente tenebroso. A realidade é que melhorou muito. O policiamento está ostensivo. É uma necessidade. E traz segurança. Cruzamento da Ipiranga com a São João Barbrama, à direita. É um local extremamente famoso. Extremamente turístico. Faz parte do turismo interno da cidade de São Paulo. Ou seja, a gente que vem de outras partes, de outros bairros. Para dar um olê, fazer alguma coisa. Ou mesmo dar uma caminhada, como eu faço. Aliás, essa região é repleta de hotéis, de ex-hotéis. Mas tinha um cinema que eu lembro, eu lembro, que tinha um extremamente famoso aqui. Que fechou, infelizmente. Tinha virado um cinema da noite, né? E fechou. E outros abriram. Ah, o centro de São Paulo, como eu digo, é muito de limpo. E depois, né? Da crise aí de 2020. Das paradas que houve. Das paradas que houve. O bagulho ficou louco, né, rapaziada? Ficou muito louco. Mudou muito. Eu lembro umas memórias minhas aqui. Rua 24 de Maio. Extremamente pichada. Extremamente. A rua 24 de Maio é extrema. Como vocês veem, nos portões das lojas, né? Dos estabelecimentos. Teatro Municipal ao fundo. Tem uma entrada, né? Para a Galeria do Rock. Então, é uma rua importantíssima. Na minha opinião, ela tem uma elegância. Dá para perceber. Apesar dos problemas das pichações e tudo mais. E como eu estava dizendo. Eu estive andando aqui em 2022. Eu vim em alguns dias. Estava sinistro, rapaziada. Sinistro. E eu não tenho a experiência que eu tenho hoje, né? Nas minhas andanças. Certamente, eu já vi em dias aqui que eu fiquei extremamente receoso. Com medo. Literalmente, com certeza. Todos têm medo, rapaziada. Todos. Só que tem que se controlar e administrar o medo. Nós, neste dia aqui, não está tão tarde. Então, eu sempre digo que São Paulo e o centro particularmente. De manhã é uma coisa. De tarde é outra. De noite é outra. E os dias da semana também alteram muito as coisas. Vai chegando sexta, sábado e domingo. O caldo vai entornando, vai esquentando. A temperatura vai esquentando. Chega a horas que ela fica altíssima, né? Passou das sete, oito, nove, dez, onze. Aí fica extremamente vazio, complicado. O policiamento diminui. Então, pode ficar numa temperatura que muitos certamente não suportam. Não suportam. O bagulho é louco. Como vocês veem, né? Suportou extremamente pichados. Aliás, essa rede de mercados teve problemas econômicos o dia. Muitas lojas fecharam no centro. É, rapaziada. E falando de lojas que fecharam, olha a parte esquerda ali. Totalmente pichado. Fica feio, rapaziada. Fica feio. Fica muito feio. Olha o portão aqui. Extremamente pichado. Fica muito feio a cidade. Fica com uma aparência de gota, né? Como eu estou dizendo. Obscuro, tenebroso até. Imagina, galera. Isso aqui mal iluminado. Tarde da noite. Obscuro é pouco. Acho que tenebroso é uma palavra mais forte. E fazendo o contraste, né? Com esse local extremamente luminoso, bonito e estético que representa as altas artes. A obra humana. De alto padrão que é o teatro municipal. Infelizmente, né? A crise social, a crise socioeconômica. Eu, quem circulou por aqui antes da crise de 2020, deixe nos comentários. Mas eu acredito que não estava nessa proporção os problemas sociais. Não estava nessa proporção. Desde 2020 as coisas pioraram. Ficaram extremamente complicadas, zoadas. Se intensificou os problemas, as questões sociais. Porém, em comparação com... Eu digo isso, eu tenho que repetir. Isso é importante. Piorou o mundo. O aconselheiro Crispiniano, né? Que é a região da Praça Ramos. Olha que a pichação, rapaziada. Extrema. Aliás, eu estava vendo vídeos na Califórnia, em São Francisco. Que está com os mesmos tipos de problemas. Ou seja, muitas pessoas em situação de rua. Lojas, muita pichação pesada também. Muito complicada. Estava vendo São Francisco. Algumas regiões, né, pessoal? Algumas regiões de São Francisco. Muito complicadas também. Muitas substâncias pesadas nas ruas. Complicado. Complicado. O Ocidente, sem sombra de dúvidas, está numa crise profunda. E... Que Deus tenha misericórdia, né? Porque eu falo, às vezes, sei lá. Às vezes, sei lá. Mas eu vejo a luz no fim do túnel. Eu vejo. Eu vejo. Vejo de forma clara. Vejo de forma clara. Olha o Shopping Light. O Teatro Municipal à direita. Aqui, para vocês verem o contraste. Ali na rua 24 de Maia. Está uma aparência mais zoada. Aqui está uma aparência melhor. E é a mesma região. É aquilo que eu sempre digo. No centro de São Paulo tem muitas regiões. Cada região é diferente. O Vale do Anhangabaú. Na minha opinião particular. Está muito melhor, rapaziada. Não estou falando da estética. Não estou falando do tapetão. Estou falando da vibe. Da questão da segurança. Aí tem essa questão, né? Que foi concedida a iniciativa privada. Rapaziada, nesse sentido, melhorou muito. Não é dado. Isso aqui não é opinião, não. É dado. Já vim aqui antes. E aqui, na Praça Ramos, tinha muita coisa complicada aqui. Muita coisa complicada. Era bem pesado. Melhorou muito. Essa é a verdade. A pura realidade. Sem conversa fiada. Essa é a realidade. Melhorou. E falando da estética agora. Olha só. Muito ostensiva. Eu ia falar intenso. E realmente, as luzes, como eu falo, né? Colocaram os painéis ali. As bandeiras. Ficou da hora essas bandeiras. Eu curti. Aqui o contraste de cores está da hora. Falando de estética, né? Que é um dos meus principais interesses. Qualquer lugar que eu for. Qualquer cidade do Brasil ou de outros estados, de outras cidades, até do mundo. Estética, pra mim, é um dos principais pontos. Eu gosto. E falando de estética, a polícia dá uma aparência de igual a tua mesmo. As luzinhas, né? Azuis, vermelhinhas. O vermelho e o azul sempre estão piscando forte aqui no centrão. Está piscando. Ou seja, o policiamento está extremamente ostensível. Os painéis, né? Espero que cresça e se desenvolva. Como eu digo, essa parada de luzes. Eu não estou falando da iluminação pública. Eu falo painéis, até privados. Ela traz atratividade. Ilumina. Traz a questão do contraste das cores. É positivo, na minha opinião, sem sombra de dúvidas. É uma questão do nosso tempo também. Outras cidades do mundo, grandes, têm essas paradas também. E sempre vai ter, né, rapaziada? A questão da propaganda também, como vocês veem. É a natureza do nosso mundo, do nosso tempo. Normal. Olhem a visão, as bandeiras, né? O mirante do vale sempre se destaca à esquerda. Dá uma aparência legal na questão estética. Como que eu sempre digo. Verde, né? Fica legal o verde também. Eu curto roxo, verde. Os contrastes. Fica bem legal. E como eu estava dizendo, rapaziada. Como eu estava falando dos problemas, das questões. De São Paulo ter uma aparência de volta. Mas como nós vemos um potencial imenso. Um potencial imenso de fluxo econômico. Fluxo econômico, lazer, diversão, entretenimento. E a rapaziada é se divertir, né? Se divertir, ter o lazer. Porque esse é o perfil. Esse é o perfil. É o novo perfil do centro. Cultural, entretenimento. E já está se realizando esse potencial. Olha no Vale do Engelbaum. Na minha opinião pessoal. Essa parte aqui do vale. Rapaziada, você vai aqui e compara, por exemplo, com a São João. Que aqui, do lado, subindo, aqui é mais tranquilo. Ou seja, cada região do centro tem uma vibe. Por exemplo, a luz. Não dá para ir, pô. A não ser que a pessoa queira correr riscos extraordinários. Quando eu falo não dá para ir, é simbólico. É lógico. É simbólico, né? É uma região extremamente complicada. Mas que está tendo um movimento ali do poder público, né? Espero e nós veremos com o tempo se vai melhorar. Espero que os burocratas ajam, né? Façam coisas boas para que o cidadão curta, se divirta, usufrua do espaço público. De todas as classes, de todas as condições socioeconômicas, né? Todos. Aliás, eu ando por outras partes da cidade. Rapaziada, eu não vejo certas pessoas que andam em regiões nobres da cidade por aqui. Porque a rapaziada tem medo. Essa que é a realidade. O Vox fala. Essa é a realidade. Para mim, é muito claro. Tem coisas que não dá nem para ficar falando, né? Mas para mim, não é opinião, não é interpretação. É um dado. E eu observo de modo claro. Prédio, né? Dos Correios. Caramba! Uma coisa que eu achei interessante hoje. O prédio estava mais pichado. Eu acho que houve ali uma pintura. Tem ocorrido reformas, assim. Eu acho que é um trabalho também. Quando há muita pichação, pintam, retrabalham, trabalho desnecessário acima de trabalho desnecessário. Não pode se pinchar um prédio como o prédio dos Correios. Um prédio extremamente clássico, né? Aqui do centro de São Paulo. O Vale do Enhagabou é extremamente grande. Extremamente grande. E eu vim aqui, né? Na virada cultural de 2024. E, rapaziada, ficou só cheio lá na frente. Até aqui. Aqui é o... Vamos colocar o fundo. Em relação ao palco. De jeito nenhum que encheu. Show de ninguém, aliás. Um comentário, né? Do evento que houve. Aliás. Está com muita segurança. Então, está... As viradas anteriores eram abertos. Hoje eles colocam o tapo. Isso é por causa de segurança. E eu entendo esse trabalho. Eu entendo. E é uma tentativa, acho que, boa. Né? Dos burocratas aí do poder público. Mas, quando era aberto. A galera se diverte mais. Mas... Mas... Porém, contudo, no entanto, entrementes, o couro come. A chapa esquenta. O bagulho fica louco. Né? Como essa cultura, né? Do Brasil da violência. Faz as coisas ficarem fechadas. E perde um pouco da diversão. Aqui acima, o... Viaduto Santa. Efigênia. É efigênia, né? Lá está escrito. Efigênia. Mas... A maior parte das pessoas que eu conheço fala Efigênia. A galera fala assim. Quando ia comprar paradas de computador, audiovisual. Eu vou na Santa Efigênia. Na Santa Efigênia. Mas é o nome correto. Santa Efigênia. A Avenida Prestes Maia. Galera. Aqui tem uma aparência assim, pichada. Assim... Meio obscura. Tem. Principalmente quando vai ficando mais tarde. Mais noite. Aí... E tem... Tem aquela questão da aparência de Gotham também. Como eu sempre falo. Principalmente... No sentido oposto, né? Que tem o Banespão. Porque tem os prédios grandes, né? As luzes. A pichação. Às vezes... Nós encontramos pessoas em situações... De rua complicada. Tipo assim... É triste, pessoal. É triste. É lamentável. E é a realidade. Né? É a realidade das ruas. Lamentavelmente. Local também extremamente pichado. É... E eu vejo, rapaziada. Algumas avenidas e ruas aqui do centro. Chegou um determinado horário. Cara, fica vazio. As ruas, os carros, os busões andando, circulando. Mas as ruas, rapaziada, ficam vazias. Porque as pessoas têm muito medo. E logicamente... É racional esse medo, né? Todos temos. Eu tenho. Tento controlar e administrar. Mas certamente eu tenho. Sem sombra de dúvidas. E essa galera... Essa... Essa questão, galera... Ela faz os... Os ambientes comerciais fecharem cedo. Se tivesse uma circulação intensa. Estariam abertos. Gerando grana. Gerando movimentação. Fluxo do dinheiro. Isso traz emprego. Traz renda. Traz desenvolvimento individual. Social. Total. Rapaziada, curte, comenta, se inscreve. Vejo vocês no próximo vídeo. Abraços. Até. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho